A Casa da Comarca de Erganil, penso bem que vai ser uma tarde de convívio, uma tarde de amizade e uma tarde de conhecimentos para todos nós. Vai ser hoje aqui, vão passar por aqui, muitas e muitas, muitos tocadores e bons servidores. E é uma obra enorme, a Casa da Comarca de Erganil, poder fazer este terceiro encontro. Porque há uma coisa, uma motivação industrial para a Casa da Comarca de Erganil. A Casa da Comarca de Erganil tem uma responsabilidade, alguma responsabilidade, que, como vocês sabem, os educadores de concertina conhecem-no bem, as concertinas tiveram quase a extinção. As concertinas tiveram quase a acabar. Na nossa região, de Erganil, de Lousã, de Goi, de Bambiota da Serra, houve, ainda havia alguns educadores, mas era um pouco. Aqui há uns anos, a Casa da Comarca de Erganil tem uma felicidade em conjunto com a Anatel, e com o apoio da Anatel, ter feito aqui alguns cursos de concertinas nesta casa. E foi a partir daí que se deu a viravolta e se conseguiu que hoje, hoje, há muita juventude. Enquanto até ali, aquela data, eram algumas pessoas mais idosas que tocavam já só concertinas, hoje é com alegria que nós, em qualquer localidade, encontramos concertinas. Voltamos jovens a tocar concertinas. Mas isto é muito importante para a Casa da Comarca de Erganil, para os usos e costumes antigos, para a cultura do nosso povo. Que era, antigamente, era o Hermódi e depois a seguir a concertina. E é isso, é isso que a Casa da Comarca de Erganil também quer festejar, hoje, aqui, neste encontro de concertinas. É, realmente, a grande realidade da continuidade das concertinas do nosso país. Porque eu, também, em alguma altura, realmente, além desses menos jovens, ali, da nossa região, no Ninho, no Ninho, as concertinas aí sempre existiram e com muita força. Mas hoje, estamos de parabéns a todos, porque, realmente, as concertinas voltaram a renascer. Portanto, aqui na Casa da Comarca de Erganil, vamos dar início a esta aventura. Eu espero que todos vão gostar deste evento. Nós vamos tentar ser, não é rigorosos, vamos tentar cumprir um programa que vamos ter a partir de agora. Mas vamos aceitar a opinião das pessoas e a vontade de apresentar-se o mais maniáveis possível, espero que tudo corra muito bem. Eu espero e faço fotos que isso aconteça. E agora, eu andava já a preparar os elementos que vão dar à abertura, que são da Casa da Comarca de Erganil, dois diretores desta casa, que também começaram a tocar concertina, e eles vão dar início e vão abrir este terceiro encontro de concertinas aqui na Casa da Comarca de Erganil. Vou passar por chamar o Armédio, Armédio Marques e Armito, Armito Mendes. Portanto, são diretores da Casa da Comarca de Erganil. Aplausos. 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 Amém. 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 Ora, então, os nossos diretores, colegas de direcção da Casa da Comarca de Vila, acho que tiveram muito bem, pela primeira vez tocaram juntos, eu acho que estão muito bem e é para continuar.